Música Bem-vindos ao canal do Youtube da Capitão Nureza. Aqui vão encontrar vídeos sobre as atividades e dentro do profil vamos tentar publicar vídeos com dicas sobre as nossas paixões. A vida do ar livre, fotografia, vídeo e land rovers. Não se esqueçam de exprimir o botão do gosto e subscrever o nosso canal. Até breve. Música 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 Música